Cinto da manhã 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 Você, você nem liga Se não atende, então em desespero Será que a mulher que quer Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira Do que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faz o namoro um jogo Não faz de onda Não posso acreditar Que era tudo mentira Do que me disse o seu olhar Não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faz o namoro um jogo 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 Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Nosso evento na pele Para a estrada de papão Iria ser seu motorista Aplicativo só pra cancelar Sua corrida e te deixar na mão Iria ser o motorista Seu namorado pra falar Papá, se não vir, não tá na lista Iria ser o cara que vai chegar E você, as amigas vão torcer E a perna dela vai bater Você lembra de mim Você nem namorado, moça Cadê o seu namorado, moça? Cadê o seu namorado, moça? Cadê o seu namorado, moça? É nessa hora que seu pai sangue brilhou Esquecer das amigas E me ligar falando me buscar Eu te amo, me perdoa Você vai namorar Irei ser o senhor a dar um lado pra voltar Não tá na lista Irei ser o cara que vai brigar em você Os amigos vão ser E a pergunta mesmo vai valer você lembrar de mim Sem querer Você vem namorada Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair Esquecer das amigas E me ligar falando me buscar Eu te amo Me perdoa Você vai namorar, moça Cadê seu namorado, moça? Me vai, me busca Eu te amo, me perdoa Você tem namorado, moça? Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu senti uma mão de ouvir sua voz Eu senti de saudade falar de nós Ainda assim do cheiro do teu perfume Telefone todo o que pensa que é você Mas diz que é engane e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Vamos sim, vai prazer, tá bem E a cobra, também tanto faz Para não precisar, mensagem não fez Em qualquer rede social Lá fora do meu perfume Não sei nem aí Espero que eu segurar Eu não me sigo dormindo Manda um sinal prazer, tá bem Liga a cobra, também tanto faz Para não precisar, mensagem não fez Para não precisar, mensagem não fez Manda um sinal prazer, tá bem 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 Fazer borbulha de amor pra te contar Passar a dor de claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de morar a sua cintura Fazer a procura de amor a luz da rua Saciar esta loucura dentro de ti Uma noite para o livro até o fim Caraca, beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe para em teu lípido aquário mergulhar Fazer borbulha de amor pra te contar Passar a noite em claro dentro de ti Um peixe para enfeitar de morar a sua cintura Fazer silhuetas de amor a luz da lua Saciar esta loucura dentro de ti Passar a noite em claro Saciar esta loucura dentro de ti Para sempre dentro de ti Música Não sei por que insisto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Ser ao teu lado, ser tão pouco de você Ser pelos outros que eu sei quem vou ser E eu sei de tudo Com quem andas é o que faz Mas se disfarça o meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como preto eu recebo o teu abraço Suportando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os teus passos Me enganando Só assim somos amigos E quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo Já fiz de tudo Pra tentar te esquecer Pau na coragem pra dizer que nunca mais Eu sei que nós dois Nós dois somos culpados No mesmo instante em que o teu corpo taca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu É só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolve tu as crises Em outras bocas eu não consigo te esquecer 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 Sabe quando a gente teve dado relacionamento Me senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente teve dado relacionamento Na cidade de Samuel Também já fiz isso Ainda tô fazendo Que já morrei batons Pela cidade A nada apaga a saudade E o tempo, mas não há sangue De nível Só acho amor incompatível Foi magro Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no anjo Eu fui um trouxa E agençado E não foi volta de amostra Foi volta de maturidade Foi magro Desculpa a cara de palmas Deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no anjo Eu fui um trouxa E agençado E não foi volta de amostra E não foi falta de maturidade Fala pra te buscar Isso ainda não é tarde Foi magro Eu já ouvi que batons Pela cidade A nada apaga essa maldade Eu tento Mas não Achar alguém Que nível Só amor incompatível Foi magro Desculpa a cara de palmas Deu saudade De chutei quando a raiva tava no anjo Eu fui um trouxa Pra agençado E não foi volta de amostra Foi falta de maturidade Fala pra te buscar Que ainda não é tarde Foi balde Deu saudade Que ainda não é tarde Antes de você, talvez você tivesse Todos os dias pra te conviar em mim Eu que estou na vida, na sala do mar E ao meu lado, uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer cantar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter outra Duas, um seria você e a outra uma filha sua Duas, um pouco caído a um beijo e a outra sua Não te trocaria nada nessa vida Não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse Todos os dias pra te conviar em mim Eu que estou na vida, na sala do mar E ao meu lado, uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Duas, uma seria você e a outra uma filha sua Duas, uma louca sua Não te trocaria nada nessa vida Não te trocaria nunca Nunca Não te trocaria nada nessa vida 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 Vem passear no meu corpo Vem passear no meu corpo Só sei que você faz Eu já tô assim Que alguém jamais Tirou de mim Um pulo mel Que eu valei para dançar Um fruto especial Só sei que você vai Tudo o que tem 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 No alto astral De amar não tem que andar Mas qualquer mar E você está curtindo O turninho dos teclados O véio da santa Valeu, meu gente! Gosto quando a sua mão Vem passear no meu corpo Atrevida a minha sonha Obrigado Minha tinta, minha lua Me deixando quase louco Minha amiga B. Soares A galera, um abraço! E minha movida de lata No segundo ela relata Que o meu amor de ser Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim Um pulo mel Que eu guardei para dançar Um fruto especial Só sei que você faz Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar não bem Que apaga qualquer mal Não há ninguém Não há ninguém Um ganho Olha pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar E nota que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Essa dama já me perdenceu E o culpado fui eu na separação Hoje morro de ciúmes E ciúmes é do perfume Que ela deixa no salão Um garçom, um amigo Apaga a luz da minha mesa E eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Que traga mais uma garrafa E que hoje eu vou me embriagar E quero dormir para não ver-te Outro homem te abraça Abraço pro meu amigo, meu irmão Bem galera do Divisa Amor Nossos parceiros, nossos amigos Não é só olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa quando ela sai para dançar Esta dama já me perdenceu E o culpado fui eu na separação Hoje eu morro de ciúmes Ciúmes é do perfume Que ela deixa no salão Um garçom, um garçom, amigo Apaga a luz Vai, acaba do violão Vai, a volta Esse caba do violão É impossível hoje E você está curtindo o turninho dos teclados O pé e da seresta Segue lá Turninho dos teclados oficial Galera de Brechique, Barro do Val Turninho dos teclados É impossível hoje Tempo seja em magnífico appointed Falou Tra transe Ou Toninho desatou Que elarants Plata Batra Tempo de Tempoja Mari Ainda vou tocar igual a escaba do relógio Ela tem jeito de me olhar nos olhos Me despertam sonhos A cura de amor Ela tem jeito de tocar meu corpo E que me deixa louco Louco sonhando Ela sabe me prender com ninguém Tem que ser mistérios Sabe se fazer com ninguém Meu caso sério A minha alma é uma feliceira Ela é demais Quando pega minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma Deus Meu Deus, ela é demais Quando pega minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais E se entrega inteira E se entrega inteira Que me enlouquece Que me enlouquece Me embriaga E me envolve inteiro E me faz piscineiro E me faz piscineiro Um louco sonhador Que me enlouquece Ela sabe me prender com ninguém Ela sabe me prender com ninguém E se entrega inteira E se entrega inteira Quando pega minha boca E se entrega inteira Meu Deus, ela é demais E se entrega inteira 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 Ou você quer estar E se entrega inteira Hoje cedo sou eu Acordei com você na cabeça Não pensa pra que eu te esqueça Isso tudo no mundo me lembra você Hoje cedo sou eu A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso liguei pra você Eu tentei, eu não tenho Vindo o possível Mas viver sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mais do que fazer Só na você Na minha vida Ainda não consegui Te arrancar aqui do bebê Olha, vem, vem, vem Nesse desacerto do meu coração Eu não posso mentir Nem tão pouco mentir Pra mim mesmo Caminhar sem rumo a erro Eu tentei, eu não tenho Vindo o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mais do que fazer Só na você Na minha vida Mais do que fazer Só na você Na minha vida Eu tentei, eu não tenho Vindo o possível Deus, hoje eu vim aqui Pra falar de mim Do meu coração Valeu, Galatinho Deus, que veja a minha dor Meu sonho De amor Me deixou sozinho Deus, que veja a minha dor Meu sonho Mas só sei lhe dar No mesmo caminho Deus, ela me pegou Eu sou as mentiras Promessas de amor Deus, veja como estou Ela foi embora e agora não vou Já se ela vira a porta, não sei que a hora não vai de madrugada E ela tem o dom de me fazer E ela tem o dom de me fazer Não é fácil ficar sem você, minha menina Acordando a noite e ver, você não está De manhã quando o sol aparece, atravessa a cortina É difícil conter o desejo de te encontrar E nos cansos vazios da casa, procuro os teus olhos Eles devem estar por aí, no lado da qualquer Então sai de mim sem medo Com meu pensamento, enquanto explico que a fé E uma saudade bate, ponte, dorme Vontade louca de falar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi um momento só em casa e nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo, foi tão bom que é por isso E nem dormindo eu consigo esquecer Guardo teu sorriso só pra mim Eu te dou um universo em te ver Eu te dou um universo em te ver Se sentir na pele, teus quatro picos São meus dedos te tocando Sou fã do seu coração Sou fã do seu desejo Sou fã da sua voz Sou fã desse sorriso Estampamento em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um e com você Sou fã da vida Me chama e conta e diz Uma sorrida Me diz a verdade congênita Pática Me engana que ser saudade Que ainda não me esqueceu Que o seu amor ainda sou eu Confessa que eu tinha razão E você estava errada Disfarça, não diz Que esse outro te faz Faz feliz Me engana, me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Isso toda fantasia Eu te tenho todo dia Que eu nunca te esqueci Deixa eu te amar Hoje muito mais Que eu disse Pelo menos Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Isso toda fantasia Que eu te tenho todo dia Que eu nunca te esqueci Deixa eu te amar Hoje muito mais Mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Quero ter você aqui No princípio No princípio foi apenas Fantasia Dia, noite e verão Desses dias em que a gente Vai pra rua Disserando a coleção Desses dias em que a gente Sem falta de carinho Pra sonhar A luz da luta E a luz que é no ar Os sonhos e os desejos Iluminam a saudade De repente você veio Tão bonita E chamou minha atenção O teu jeito O teu perfume O teu sorriso Esfalou meu coração Eu queria dominar os sentimentos Mas não pude me conter As coisas acontecem Quando tem que acontecer E a mágica do amor Quando eu olhei você Meu mundo mudou Até parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que o meu sonho Que o meu sonho acordou De volta pra vida E o tempo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque é a noite mais linda do mundo Eu me deixou Eu me deixou Eu me deixou Eu me deixou Eu não quero mais viver Porque a noite mais linda do mundo Eu vivi com você É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Se alguém no mundo quis você Se alguém no mundo quis você Fui erro Diz agora o que é que eu faço pra viver Será que existe Mais um tempo Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa no meu lugar Mas o tempo vai te convencer E o dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por um tempo Sentimento Dói por dentro Um beijo meu querido Obrigado pela presença Te deu sonhos que eu sonhei Te imaginei Pra vida inteira Sempre gostando por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa no meu lugar Eu queria só voltar atrás Diz agora o que é que eu faço Mas o tempo vai te convencer Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento Dói por dentro Não quer ninguém Sentimento Dói por dentro Não quero ninguém no seu lugar Não quero ninguém no seu lugar Não quero ninguém no seu lugar Abandonada por você Tenho tentado não se esquecer No fim da tarde uma paixão No fim da noite uma ilusão No fim de tudo a solidão Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lendo antigas poesias E doem novas companhias E chorado por você Mas você não vem E leva com você Toda essa saudade Não sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto Outro cais Sobrevivendo aos temporais Dessa paixão Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Abandonada por você Eu vejo o vento me lembrar Mas tenho estrelas pra sonhar Ainda te espero todo dia Amiga Jaqueline Galera lá do Acesso Toda vez que eu peço um carinho Você sempre dá um jeitinho De fugir E me deixar Porque eu tenho sempre que aceitar Tanta indiferença em seu olhar Você quer que eu seja do seu jeito Eu digo não Eu não aceito Mas me deixo de te amar Eu quis fugir Nessa paixão Nesse encanto Nesse amor que eu tenho E não sei como explicar E não sei como explicar Eu não sei como explicar E ninguém mais Eu não sei como explicar 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 E até pensar que longa mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Será meu Deus, enfim E eu não tenho paz Será meu Deus, enfim E eu não tenho paz Será meu Deus, enfim E eu não tenho paz Me estranha louco É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Me estranha louco É tentar te culpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Um motivo qualquer A razão da minha culpa Estranha louco É correr pros teus braços Quando acabo o meu briga Te dar sempre razão O papel De culpar Da bandida Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependendo total Do meu jeito de ser Me estranhar louco É tentar descobrir Que melhor é você Eu acho que paguei O preço Por teus animais E quando pra você Foi tanto fez A tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Falta de mim Vai tentar esconder O coração vai doer Vai sentir falta de mim Ver você me humilhar Eu não canto qualquer Dependendo de contar O meu jeito de ser Me estranhar louco Tentar descobrir Que o melhor é você Eu acho que paguei O preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Uma grama do pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Não é de doce que o meu coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Não é de doce que o meu coração vai doer Não é de doce que o meu coração vai doer Vai sentir falta de mim Vai sentir falta de mim Não é de doce que o meu coração vai doer Não é de doce que o meu coração vai doer Vai sentir falta de mim Abraço doce que o meu coração vai doer Abraço do meu amigo João de Mãozinha E presente Boa tarde Nosso próximo vereador Da nossa cidade de Teixeira Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender O cara numa boca Como se o meu coração fosse feito de graça Pedi pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda O meu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor morreu dentro Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Meu amigo Beto da Ronda Meu compadre Como se o meu coração fosse feito de graça Pedi pra esquecer Os beijos e os abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E disse em poucas palavras Por favor, entenda Meu nome vai ficar na sua agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo De alguém que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor morreu dentro dela Ainda vive em mim Tô bebendo umas e outras Pra te esquecer Meu telefone toca Vejo que é você Ai que vontade de atender Ai que vontade de atender Mas eu vou resistir E dou o que doer Se o coração não aprendeu Vai ter que aprender Que não existe mais eu e você Que não existe mais eu e você Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Tô bebendo umas e outras pra te esquecer Tô bebendo umas e outras pra te esquecer Meu telefone toca Vejo que é você Ai que vontade de atender Ai que vontade de atender Ai que vontade de atender Mas eu vou resistir E dou o que doer Se o coração não aprendeu Vai ter que aprender Que não existe mais eu e você Que não existe mais eu e você Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Eu vou jogar meu telefone no lixo Só pra não atender a sua ligação Pois sei que se eu não fizer isso Ainda você terá essa tentação Música nova Olha eu aqui Mais uma vez Sobre os efeitos desse vício que ela virou Eu sei que vou quebrar a cara Ser agarro em uma calçada Mesmo assim eu vou Ela não é nicotina, mas me viciou Só que agora acabou Eu digo não a essa droga de amor Eu digo não a essa droga de amor Só pra me prender É coxa de droga Mereço uma coxa Só pra prender A mão da moral pra quem me faz sofrer Yeah, yeah Olha eu aqui Mais uma vez Mais uma vez Mereço uma coxa Mereço uma coxa Mereço uma coxa Só pra prender Só pra prender A mão da moral pra quem me faz sofrer Yeah, yeah Mereço uma coxa Mereço uma coxa Hoje é um daqueles dias Que dá tudo errado O meu amor brigou comigo E nem responde os meus recados E pra piorar o meu tormento Até o meu pagamento Tá atrasado Mas se eu vim parar num bar Pra esquecer de tudo Não desliguei o telefone Mas deixei no mudo Não vou ficar aqui sofrendo Vou esquecer disso bebendo E que se dane o mundo Trás bebida pra essa mesa Hoje vou beber com força Coração tá doendo Por aquela moça Traz bebida pra essa mesa Hoje vou beber com força Mas quando chegar na conta Eu vou lavar a louça Mas eu vim parar num bar Pra esquecer de tudo Não desliguei o telefone Mas deixei no mudo Mas deixei no mudo Não vou ficar aqui sofrendo Vou esquecer disso bebendo E que se dane o mundo Trás bebida pra essa mesa Hoje eu vou beber com força Coração tá doendo Coração tá doendo Por aquela moça Coração tá doendo Coração tá doendo Coração tá doendo Coração tá doendo Cadê você que não responde as mensagens do meu celular? Cadê você que não responde as mensagens do meu celular? Cadê você que não responde as mensagens do meu celular? Cadê você que não gostaria? Cadê você que disse que seria minha pela vida inteira? E eu levei a sério o que era brincadeira Cadê você? Meu coração agora é puro sofrimento Vou pegar cachaça e mandar pra dentro Porque não sei mais o que fazer Ô garçom, traz outra cachaça aí Que hoje eu vou encher a cara Eu vou beber até cair Por favor, traz um conta mais pra mim Vou beber também por ela Fingir que ela está aqui Meu coração agora é puro sofrimento Vou pegar cachaça e mandar pra dentro Porque não sei mais o que fazer Ô garçom, traz outra cachaça aí Que hoje eu vou encher a cara Eu vou beber até cair Por favor, traz um conta mais pra mim Vou beber também por ela Fingir que ela está aqui Ô garçom, traz outra cachaça aí Que hoje eu vou encher a cara Eu vou beber até cair Por favor, traz um conta mais pra mim Vou beber também por ela Fingir que ela está aqui Ô garçom Eu vou beber até cair 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 E se eu não te vou, você é válido ainda, trabalha ainda, eu te amo, 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 eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.